Eu estava na minha loja Encosta do meu balcão Bairando Encosta do meu balcão Ouvi uma voz dizer E voz preso, João Brandão Mais vando Mais preso, faz pra prisão Mais preso, faz pra prisão Mais preso, faz pra prisão Mais procurou Mais preso, faz pra prisão Legenda Adriana Zanotto